Alô, Pablo. Hello. O que é que tá acontecendo com o Multiplay, velho? Tu esqueceu, tu foi? Tá vacilando, né? O que tienes? O que tem? Eu tenho que gravar vídeo, velho, de quebra de asa. Os inscritos tão perguntando, a galera quer jogar. Ih, mas é grave? Claro que é. Eu quero gravar um vídeo, uma quebra de asa, meu jogo tá de noite. Eu tenho que esperar ficar de dia o meu jogo, sendo que eu não posso entrar no server pra meu jogo ficar de dia. Ligarei agora, ligarei agora. Ah, porra, ligar agora, velho, que eu tô precisando. Galera, surpresa pra vocês. O server do GTS voltou a funcionar. Trouxe aí um vídeo testando e mostrando a vocês. Hoje, dia 15 de dezembro. É isso aí, tamo junto, é nóis. Bora testar, galera. A data de hoje. 16 de dezembro. 6 e 41 da manhã. Não vai ter muito server, claro. Mas vamos testar. Vixe, vai aparecer uma propaganda aqui, né? Nós temos que ser ninja aqui pra tirar ela, ó. Vixe, nem apareceu. Ai, que milagre. Olha lá, tem duas páginas, porque é de manhã cedo, né? Deixa eu duvido entrar primeiro sem dar falha aqui. Quer ver? Tentar nesse último aqui, ó. Galera da rodagem. Já vai dar errado. Já demorou demais. Era pra ter aparecido já carregando. E quando você consegue, que chega lá, tá escuro, serve. Como é que eu vou gravar? Falha. Olha, deu falha. Quebra de asa. Isso aqui sabe. Isso aqui já tá chamando já. Carregando. Aí, esse aqui tá dividido. Vai dar pra gravar. Vamos pegar o bitrem aqui. Vamos dar uma carreira. Aí, galera. Também que tá funcionando, né? Pegamos aqui o bitrem já. Onde eles estão? Olha, vamos lá na frente. Vamos acompanhar eles. Que eu sei que não vai dar, mas eu vou... Vou lá. Ó, já tem um V8 querendo bagunçar ali, ó. Os quebrou. Galera, vou acompanhar os caras, véi. Estão devagarzinho ainda. Meu óleo vai acabar, mas... Tá funcionando aí, ó. Tá vendo aí as quebra de asa, cê, tá duro. Vai vir, ai. Você pega essas curvas, né? Olha quem é que tá aqui. Eu tô ali, véi. Deixa o capai em zigue-zague. Sai! Eita, que merda, véi. É, galera. Deu uma merda, mas é isso aí. Tá funcionando. Quem manda é eu nessa parada.